A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, alerta a população quanto à possibilidade de circulação em território nacional de unidades falsificadas do medicamento Vemvase 70mg, pertencente ao lote 319418. O medicamento é utilizado no tratamento de transtorno de déficit de atenção. A numeração do lote é verdadeira e distribuída de forma regular pelo laboratório Taqueda Farma Limitada. Entretanto, após a identificação de uma unidade falsificada do produto comercializada no estado de Minas Gerais, a Anvisa determinou a interdição cautelar do lote pelo prazo de 90 dias para investigação do caso. A Anvisa orienta que os pacientes verifiquem se o medicamento possui as características correspondentes ao produto original informadas pelo fabricante, tais como o medicamento original possui cápsulas de corpo azul e tampa laranja com as inscrições S489 e 70mg em tinta preta. O frasco tem um lacre de papel alumínio em sua boca. Já o medicamento falsificado tem cápsulas em outras cores de tamanhos diferentes e não tem o lacre no frasco. Caso suspeitem de falsificação, os pacientes devem suspender imediatamente o uso do produto e entrar em contato com a indústria farmacêutica Taqueda pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Telefone 0800 77 10 345 0800 77 10 345 e e-mail saque arroba taqueda.com Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé. A CIDADE NO BRASILE